O clima no TRE no segundo turno foi tão tranquilo que deu chance a um funcionário do tribunal de se exibir ao violão. Os primeiros números da apuração só começaram a ser divulgados depois das sete da noite. Horário em que terminava a votação, em estados confuso horário diferente. Com todos os votos apurados em Goiás, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, teve mais de um milhão de votos na frente do candidato do PT, Fernando Haddad. Bolsonaro teve mais de 65% dos votos válidos contra menos de 35% de Haddad. Tranquilo, foi exatamente dentro da nossa expectativa. Nós não tivemos o registro de nenhuma ocorrência mais grave. Tivemos um número muito reduzido de ocorrências policiais em todo o estado de Goiás. Também um número muito pequeno de substituição de urnas com algum tipo de problema, que não chegou a 1% do total. Mais uma vez, Goiás deu uma lição de civilidade e isso só engrandece o estado, engrandece o próprio TRE que cumpriu a sua obrigação. Além da disputa presidencial, Goiás teve eleição também para prefeito em cinco municípios. Os titulares eleitos em 2016 foram caçados pela justiça eleitoral por algum tipo de irregularidade. Em Planaltina de Goiás, foi eleito Elis dos Reis, do PTC. Em Turvelândia, venceu Ciron Queiroz, do Solidariedade. Em Davinópolis, ganhou Charles Tolentino, do MDB. O também MDBista Tárcio Dutra foi eleito em Serranópolis e outro candidato do partido, Diogo Nunes, venceu em Davinópolis.